Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia apresentou o suspeito de ter assassinado e decapitado uma mulher. O crime foi no Tarumã, Zona Oeste de Manaus. O detalhe é que o acusado era concunhado da vítima. O suspeito de ter cometido o crime é o ajudante de pedreiro, Wilson Conceição. A vítima, Rosiane Pereira, era casada com o irmão da esposa de Wilson. Rosiane estava desaparecida desde o dia 27 de maio. O corpo dela foi encontrado na última segunda-feira, enterrado em um terreno de uma empresa, no Tarumã, na Zona Oeste de Manaus. O corpo foi encontrado por um vigilante, que acionou a polícia. Rosiane foi reconhecida pelo marido. No momento do encontro do cadáver, ele reconheceu algumas vestes de roupa da Rosiane, entendeu? E aí, automaticamente, já fortaleceu a suspeição contra o Wilson. Ele levou a equipe plantonista da Delegacia de Homicídios na casa do Wilson. O Wilson não ofereceu nenhum tipo de resistência, confessou a ocorrência. Em depoimento, o suspeito contou detalhes do crime. No dia dos fatos, o Wilson chamou a Rosiane para ir para dentro do Matagá, onde ela foi morta, e sobre o pretexto de que tinha alguém querendo falar com ela no local. Então, ela se dirigiu sozinha, saiu de casa por volta de três horas, se dirigiu ao Matagal, e o Wilson foi logo atrás. E sem que a Rosiane percebesse, o Wilson, de maneira sorrateira, deu uma terçadada no pescoço dela por trás. Antes de enterrar a Rosiane, o Wilson decapitou a vítima e jogou a cabeça e o facão usado no assassinato em um lago, no Tarumã. O acusado falou também o motivo de ter matado a amante. Ela chegou a ameaçar o Wilson de contar tudo para a esposa dele, tá certo? E por conta disso, então, a esposa ficou nervosa e talvez ele, achando que, eliminando a Rosiane, a situação pudesse voltar ao normal. O Wilson vai responder por homicídio qualificado e ocultação de cadáver e já foi encaminhado à cadeia pública de Manaus. Um ano e meio depois do acidente que matou duas jovens, na BR-174, o motorista Thiago Fisch teve a Carteira Nacional de Habilitação caçada pelo Detran. O diretor do Detran assinou a caçação da CNH de Thiago na manhã de hoje, depois de um ano e meio do acidente. No dia da tragédia, ele já estava com a carteira suspensa. Tempos depois, os familiares das vítimas denunciaram que ele voltou a dirigir e estava com uma nova habilitação. Segundo o Leonel Feitosa, agora ele pode ficar até dois anos sem a carteira. Entregar a habilitação para o Detran, cumprir a penalidade que é imposta, a caçação da habilitação, para que ele possa entender que o que ele cometeu foi muito grave. Além de estar com a habilitação suspensa, ele ingeriu bebida alcoólica, dirigiu um veículo automotor. E dessa gama de responsabilidades por parte desse condutor, originou-se aí uma tragédia. O acidente aconteceu no dia 3 de janeiro do ano passado na BR-174. Ao todo, sete pessoas estavam no carro. Elas vinham de Presidente Figueiredo quando Thiago perdeu o controle do carro e caiu em um barranco. Brenda Braga e Raíssa Brito, ambas de 21 anos, morreram na hora. A suspeita é de que Thiago estava em alta velocidade e teria ingerido bebida alcoólica. Na época, ele tinha 48 pontos na carteira. Em abril, houve uma audiência de instrução e julgamento dos envolvidos. O documento de caçação de Thiago foi encaminhado à justiça e deve ser anexado ao processo judicial. Agora é esperar a sentença, que deve sair ainda esse mês. No dia do acidente, a habilitação do senhor Thiago estava suspensa. Estava suspensa. Então, ele não poderia jamais estar dirigindo com a habilitação suspensa. Ele não poderia jamais estar dirigindo o veículo alcoolizado. E dois homens foram presos acusados de adulterar placas de carros roubados. Os criminosos pintavam os veículos de branco para trabalhar como taxistas. Seu Francisco foi uma das vítimas que tiveram o carro roubado. Corri para tentar salvar a minha vida, graças a Deus, salvei. E eles se invadiram com o carro em direção, voltando para o Carrefour ali. A gente não sabe bem a direção deles, né? Ao todo, quatro veículos foram recuperados. Três deles estavam pintados de branco com adesivos de cooperativas de táxi e um com a placa de Boa Vista. Wendel Silva foi preso enquanto usava um dos carros e se passava por taxista perto da bola do produtoso na leste de Manaus. Ele e Jean Castro foram presos por roubar carros e modificá-los. Na verdade, eles pegavam os carros roubados e faziam adulteração. O fim maior que eles utilizavam esses veículos roubados era para transformar em táxi. Eles mesmos usavam os carros como táxi e, em alguns casos, é alugável. O carro que foi pego com Wendel, foi apreendido com Wendel, ele é um Corsa Classic cinza, que ele transformou em branco e ele mesmo usava como táxi. Eles faziam as adulterações em um depósito no Conjunto Canarã, na Zona Norte da capital. Lá, eles usavam kits para modificar os chassis e os motores dos veículos. As ferramentas que eles usavam foram apreendidas. Surpreendeu a gente pela quantidade de materiais que eles tinham e recursos para adulteração. Se você vê aqui na mesa, eles tinham recursos para remarcação, que são esses pinos aqui. Eles tinham material para lixamento, para polimento e para acabamento. A polícia vai continuar as investigações para saber se tem outros envolvidos. Wendel foi autuado pelos crimes de receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal de identificador veicular. Já a Jean vai responder por receptação. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Obrigado.